O leãozinho já se posiciona ali, mãozinhas unidas para a carta de peixe. Os piscianos, sai a carta 20 do baralho cigano, a carta do jardim. O jardim é uma carta do dharma, né? Qual é a palavra-chave do jardim? Recompensa, colheita, merecimento. Então, se tem aí alguns projetos em andamento, vai ter o quê? A recompensa, colheita, merecimento, né? O jardim fala dessa semana aí para os piscianos fazerem um pouco de coisas fora da rotina. O jardim é uma carta no baralho cigano do lazer, divertir, é uma carta de alegria, né? Então, é uma carta extremamente positiva que fala da felicidade. E ela é uma das cartas das ervas. Então, essa semana, usar assim a coisa mais homeopática, não tão alopática, tomar os banhos, né? O banho do lírio, né? Os banhos de erva. Então, é uma carta extremamente positiva. É passear no jardim, pegar a família, sabe? Com delícia, sentir o perfume das flores. Exato. Ah, destrutivo. Fazer, tirar da rotina um pouco e fazer coisas diferentes. Semana maravilhosa para você de peixes e a gente fecha lindamente o zodíaco dessa forma, né? Exatamente. Vamos tirar a carta.